Sua morte lá na cruz, seu sangue derramado, me fez livre para entrar no santo dos santos, eu quero entregar minha vida em sacrifício, vivo a Ti, vivo a Ti. Eu vou me esvaziar, ser livre para amar e ser santo como Tu, ser santo como Tu. Sua morte lá na cruz, seu sangue derramado, me fez livre para entrar no santo dos santos, eu quero entregar minha vida em sacrifício, vivo a Ti, vivo a Ti. Eu vou me esvaziar, ser livre para amar e ser santo como Tu, ser santo como Tu. Que vejam a Ti, somente a Ti, que vejam a Ti, somente a Ti. Que vejam a Ti, somente a Ti, em Ti vou confiar, em Ti vou confiar. Eu quero entregar minha vida em sacrifício, vivo a Ti, vivo a Ti. Eu vou me esvaziar, ser livre para amar e ser santo como Tu, ser santo como Tu. Eu vou me esvaziar, ser livre para amar e ser santo como Tu, ser santo como Tu, ser santo como Tu. Obrigado.